Oi, olá gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês essa lindeza que é as sacolinhas feitas com papel offset de 180 gramas. Olha, dá pra você botar sua louco, personalizar com o tema que você quiser. Elas são bem grandinhas, cabem bastante doces e olha o detalhe da alça. Frente e verso personalizada. E aqui eu vou mostrar pra vocês o que cabe dentro de uma sacolinha dessa. Eu aproveitei os doces que eu tinha aqui e botei pra vocês verem o que cabe aqui dentro. Então vamos lá? Um saquinho cheio de balas. Um fino e beijinho. Pirulito. Chocolate, no caso de disquete. E ainda cabe um chocolate batom. Ou seja, não é tão pequenininha. Feita com apenas uma folha A4 no papel offset. E se você gostou, deixe seu like.